Salve galera do Lado B, eu sou o Samuel Isidori O meu compromisso com vocês é divulgar o rolê A gente viu uma caça ao tesouro na piscina Em plena quarta-feira, semana passada Bombava, você aí que não viu, por favor Procura nos vídeos do Lado B aí que você vai achar Semana passada aí, a gente foi no rolê e eu falei Poxa, qual o rolê de quinta, cara? Aí eu fiz um DDD Pro meu amigo Jean Paçoca, o Príncipe do Funk Ele falou assim, velho, na Brilhante Tem um pagode ali no Rota, que bomba Explode, ó, gente dançando E tudo, você que é de Sampa, você que é paulistano aí Que vivia na Madá, na freguesia do O, você vai pirar E realmente, cara, cheguei aqui Vou falar pra você, que pagode, hein? Play na quinta-feira, negócio bomba, velho Todo mundo dançando, curtindo, cantando Chique demais a galera do pagode, super gente boa Confesso que a gente vai pouco no rolê do pagode, vamos mais Hoje é dia de pagode, moleque Bora, chegamos lá do B, é nóis Mano, esse pagodinho aqui não é brilhante, é o que há? Coisa melhor, pra relaxar no meio da semana Tirar o estresse, só relaxar O pagode é um negócio sofrido, né, velho? Tô ouvindo aqui Machuca o coração, mas tem gente que não tá curado E você veio sozinho, cara? Vim com os amigos aí, meus amigos correram Eu tô sozinho aqui Só bola, né? Só bola Só os amigos aí, a mulherada tá toda solta aí Ah, você veio pra caçar, hoje é dia de caça Você é cover do Mumuzinho O pessoal sempre fala Eu já me preparei esperando o pior, então fala É verdade que a galera que fica do lado de fora, que é o seu caso São os que não sabem dançar? Ou é um mito? Não, 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 é mentira, mentira, mentira Na verdade, quem que sabe dançar, fica aqui fora, só na reserva Vai esperar a mina chegar e chamar pra dançar E aí rola o beijo, já era Já era? É a mina que chega? É, a mina chega, velho O cara é igualzinho o Mumuzinho, que moeca ele não pega nesse samba aqui Pelo amor de Deus Vai me ser legal, você tá perdido aqui, velho? O que aconteceu? Ah, pô, rola minha cor Legal, fê, é pagode, é samba, é rap, é funk, tamo aí envolvido É tudo, melanina cheirando a paixão É o seguinte, lado B É nóis, é nóis Melhor rolê de Campo Grande na quinta é esse samba aqui? Somente, só aqui, só Vitor, você é daqui de Campo Grande? Não, eu sou de São Paulo São Paulo, pô, você é de São Paulo, capital? Capital, capital Eu também, que bairro você é? Sou da Vila Mariana Eu sou lá na freguesia do O Legal, obrigado Isso aqui é muito nossa quebrada, né? Campo Grande tá representando o pagode? Tá muito, muito Tem que mesclar um pouco, né? Deixar sertanejo, pagode, espaço que todo mundo tem Tá se sentindo em casa? Em casa Parece que eu tô em Sampa, velho Na Brasilândia, na freguesia do O Tô me sentindo muito em casa, real Você é o cara mais animado daqui Você parece que tá numa rave, mano Tem que ser Tamo aí pra curtir, né? Não adianta nada vir, não curtir Tamo aí pra tudo, né? E amanhã você vai ter o bolê de novo? Já, amanhã, seis horas trabalhar, né? Aí a noite, só o senhor sabe É bastante boy aqui Melhores boys tão no pagode? Não sei, eu acho que não, mas... Ele tá muito louco, não tá conseguindo filmar, ó Segura o pau, aí, rapá Verdade Verdade, hein? Como que chama, moça? Me ensina É só o bebê ponto? O que que é a melhor coisa do pagode? O samba, a mulherada, a curtição, essa... Pode pagar uma cerveja pra mim O quê? Vem cá, vem cá, vem cá Ele é gente boa, ele é que pode pagar uma cerveja pra mim Pagou uma cerveja pra vocês? Só pra ela, pra mim, não Pagou pra uma só, velho? Pagar pra ela também, pô Isso é porque ele quer pegar ela, não quer pegar Eu tô investindo, tô investindo Ele te pagou mais em bar? Não, pagou a escopo Ele tá tomando a escopo e pagou a escopo pras mina Eu tenho que ir embora, então Paga a escopo e a escopo Pagou a escopo Pega 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 a escopo Tinha que tá bombando, né, velho? Tá bombando aqui, né, cara? Graças a Deus, cara Trabalho que vem devagarzinho Começamos devagarzinho, vaziozão A galera veio conhecendo o projeto de verdade O nosso repertório hoje É aquele pagodinho lá de antigamente Aquele retrozinho Exalta a samba Relembrar SPC Negritude Jr. Aquelas bandas de antigamente E tá dando isso aí que você tá vendo aí, graças a Deus, toda quinta-feira, 20 horas a gente tá aí. Um rolê como esse, a prova viva de que a cena do pagode do samba aqui em Campo Grande tá super viva, mas um pouquinho mal divulgada. Nós moramos numa terra do sertanejo, onde é o predominante, mas como você vê, numa plena quinta-feira, 8 horas da noite, a galera saindo do trabalho, tá desse jeito aí. Então assim, o movimento do pagode, quem fortalece são as próprias bandas, na verdade, né? Hoje nós não temos empresários e grandes investidores no nosso ramo. Então se não parte da gente mesmo chegar a fazer parceria pro dono de casa, o negócio tá complicado. Alô, Ladubê, rapaziada da melhor qualidade. É nóis! É nóis!